Fala galera, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês o desenrolar aqui dessa peça que faz parte do Dodge Magnum, que nós estamos restaurando aqui. Essa peça aqui, esse conjunto completo aqui, é o assoalho central, então é a seção central do assoalho. Então pense assim, de baixo do painel até ali, nos pés do banco dos passageiros, eu tenho a seção dianteira do assoalho, com todas as partes ali, com o túnel. Embaixo do banco do passageiro, atrás, eu tenho a parte central, que é essa daqui. Então pense que o banco do passageiro está aqui. Então o banco do passageiro está aqui, e aí ele entra para o porta-mala, que é as laterais das caixas de roda aqui. E a seção traseira é o fundo do porta-mala, com as adjacências ali. Beleza? Então essa aqui é a seção central do assoalho do Dodge Magnum. A gente mandou o carro para o jateamento, o carro voltou para o jateamento, assim, mostrando muita corrosão, inclusive nessa peça aqui. A gente aplicou epóxi no carro inteiro, por isso vocês veem essa cor acinzentada. A peça está toda suja aqui, de tanto a gente manusear e levar para lá e para cá. Mas agora a gente fabricou todas as peças para substituir. Essa é uma peça que a gente não vai fabricar totalmente nova, como a gente fez com o fundo do porta-mala, a seção traseira do assoalho. Essa é uma peça que é bastante complexa, tem bastante desenho. E ela está boa, ela precisa substituir só algumas partes da carroceria. Então, para você que é profissional, é muito importante você saber fazer essa análise também, do quanto você precisa trabalhar na peça. Tanto para você poder formar o seu orçamento, quanto para você ter o melhor desempenho. Porque se você não fizer uma boa análise da peça, você não consegue precificar, você não consegue dar um orçamento correto para o cliente, você corre o risco de ter prejuízo, que é muito ruim. E você corre o risco também de, durante o processo de restauração, você acabar ficando fazendo retrabalhos. Você faz uma peça, mas aí você percebe que aquela peça ali, ela vai terminar numa área que também está comprometida com corrosão. Fica ruim para soldar, fura, dá problema. Então, uma boa análise da peça ajuda nisso também. Em alguns casos, você começa a restaurar a peça e você se dá conta que não vale a pena. Talvez valha a pena fabricar uma totalmente nova. Acredite ou não, quando você tem conhecimento técnico, quando você sabe o que você precisa fazer para fabricar uma peça, muitas vezes é muito mais rápido. Cara, eu diria assim, na maioria dos casos é mais rápido você fabricar uma peça nova, totalmente nova, do que você recuperar essa peça. Foi o caso do fundo, do porta-mala desse carro aqui. Para a gente é muito mais rápido fabricar uma peça daquela totalmente, do que recuperar as partes com problema. Não é o caso dessa peça, até porque é uma peça com bastante complexidade. Isso não quer dizer que seja impossível replicar, é perfeitamente possível. Porém, toda essa seção central da peça aqui, ela está boa, até aqui, está bacana. E eu vou mostrar para vocês, parte por parte, que a gente está substituindo e que vai substituir. Começando por aqui, você pode ver que está mais polidinho aqui, mais brilhante. A gente trocou esse pedaço aqui, tinha corrosão, então já está aqui, já está substituído, está pronto. Aqui, uma olhada nessa peça aqui, é uma pecinha, olha como estava isso aqui. Você olhava por baixo, bonitinho, só que por cima, olha a situação, bem deteriorado. E é uma peça com formato aparentemente complexo, mas acredite ou não, nem é tão complexo assim. Com técnica a gente consegue reproduzir e está aqui a peça nova, ela está só ponteada no momento. Então, na sequência do trabalho aqui, a gente vai vir fazendo todo o ajuste dela, para fechar os gaps aqui. E toda a solda, depois todo o acabamento, para ficar como ficou essa aqui. Desaparecer com as soldas ali e ficar 100% perfeito. Então, essa aqui já sai fora. E a gente sempre tem a preocupação de replicar exatamente os detalhes das peças originais. Isso é até uma chatice, porque na verdade aqui vem uma outra peça por cima, que vai esconder boa parte do que tem nessa daqui. Mas a gente gosta de fazer assim, é assim que é o nosso trabalho. Então, aqui os vincos originais, todas as entradas aqui para os detalhes do assoalho, das peças originais. Como eu falei, os vincos estão aqui, tudo reproduzido exatamente conforme a peça original. E a gente vai seguir substituindo aqui toda essa ponta aqui, que está toda prejudicada. Então, a gente já tem a peça fabricada. Então, aqui vai entrar uma peça bastante simples, com exceção desse rebaixo aqui, desse ponto alto. Então, a gente tem aqui, já com a furação no quadrão original, toda a linha de curvatura, tudo como tem que ser. Então, ela já vai substituir essa seção da peça. Aqui a mesma coisa, a gente tem o mesmo problema, corrosão. A peça do lado de lá estava tão deteriorada que a gente já não tinha mais referência de onde terminava a peça, como que era. Então, a gente aproveitou, nesse caso aqui, que essa peça aqui, apesar de ter vários pontos com corrosão, ela ainda preservava as linhas originais aqui, de dobra, de flange, terminação do painel, recortes. Por isso, como eu disse, para quem é profissional, é importante fazer análise até para você poder aproveitar essas medidas. E aqui a peça original. Que vai substituir todo esse canto aqui. Uma dica muito importante, muito importante para você que é profissional, para você que é roubista, que quer restaurar o próprio carro, nunca saia cortando o carro, tá? Tá podre, a carroceria tá podre, o assólio tá podre, ok. Isso é perfeitamente normal, a gente sabe o que acontece com os carros antigos. Mas, às vezes, na ansiedade, a gente acaba, vai lá e corta todas as peças podres fora e deixa o carro lá todo picotado, faltando um monte de pedaço. Não faça isso, principalmente você que é profissional, não faça isso, tá? Você vai precisar dessas peças, por pior que elas estejam, por pior que elas aparentem, tá toda destruída, toda deteriorada, elas são muito úteis para você tirar referências originais. Afinal de contas, elas estão lá ainda, estão presentes, estão fragilizadas, estão podres, faltando pedaço, mas elas estão lá. Elas vão te servir para você ter referência de pontos de furação, onde fica um parafuso, uma porca, onde fica uma flange, até onde ela chega, onde tem uma dobra, onde tem um pequeno detalhe ali que você vai precisar reproduzir. Então, como que a gente faz aqui, ó, como vocês acabaram de ver, ó, a gente vem aqui, analisa a peça, analisou o outro lado, tirou o gabarito, serviu para cá também, fabricou a peça nova e agora a gente vai vir aqui, posicionar, ó, já bateu o furo aqui, tá legal, já bateu o detalhe, o ponto alto aqui, onde fica a placa, onde o parafuso cinto já está na posição. Agora, feito isso, a gente faz a marcação, corta a peça antiga e solda a peça nova exatamente na posição correta, não corre o risco de, na hora de ir para o carro, não bater, não ficar no lugar certo. Desse jeito, vai ficar perfeitamente na posição e a gente vai garantir todos os detalhes da peça. Mesma coisa para cá, mesma coisa para essa peça aqui. Então, a gente, fazendo desse jeito, a gente consegue garantir absolutamente tudo. Essa aqui é mais uma peça que a gente fabricou para substituir mais uma pequena seção aqui, ó. Essa área tem uns rebaixos, né, tem esses vincos aqui, ó. O que a gente viu aqui, ó. A peça chegando até aqui, a peça está boa, porém, aqui, ó, tem uma área onde provavelmente veio um acúmulo de sujeira e de água aqui, ó, que corroeu exatamente aqui, ó. Porém, é muito mais fácil eu fabricar uma peça totalmente nova com todos os vincos do que eu cortar os vincos no meio aqui e tentar reproduzir só uma ponta. Então, para a gente é muito mais simples, ó, seguir as marcações e fabricar totalmente, uma peça totalmente nova do que fabricar simplesmente uma ponta da peça, né. Então, está aqui a peça nova. E agora o pior, né, o pior é essa seção traseira aqui, ó. E aqui realmente está bem comprometido, ó. Dá uma olhada aí. Aqui foi-se embora, né, mas a gente manteve porque a peça aqui no lugar, olha, tem um vinco aqui, né, tem um rebaixo aqui e tem referências aqui de curvatura no canto, lá, também. Essa peça aqui é importante, ela tem que estar bem posicionada porque aqui é onde ficam os parafusos do amortecedor. Então, mais uma vez, não corte a peça, mantenha a peça, fabrique a nova, depois substitua, né. Aqui, ó, essa ponta aqui também está deteriorada, então eu preciso dessa curvatura aqui, exatamente porque ela tem que casar com a caixa de roda aqui. Então eu tenho que manter. Vou pegar a peça nova daqui para você ver. Aqui eu tenho uma peça nova, ó. Vai sobrepor aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou excluir toda a parte que não é saudável da peça, então aqui, ó, já está bacana, ó, peça saudável, aqui a mesma coisa. E eu tenho, salvo aqui na peça, todos os detalhes, toda a curvatura como a original, todas as linhas de encaixe, né, o rebaixo aqui para o ponto de fixação dos amortecedores. Lembra do vinco, ó, o vinco está aqui, por quê? Porque eu não descartei a peça de baixo, eu mantive, ó, o rebaixo aqui para quando entra um assoalho sobre o outro, então tem que ter o rebaixo aqui. Então, ó, todos os detalhes estão presentes aqui. A furação aqui a gente vai fazer só depois, só na hora que montar o painel no carro, fixar, a gente faz a marcação e faz o furo na posição exata. E é assim que a gente trabalha, galera, ó, toda a curvatura, tudo no lugar que tem que estar. Tá, essa peça aqui, ela foi feita em três, então eu tenho as duas pontas aqui, foi feita uma ponta, outra ponta e a seção central. Então aqui, ó, no verso dá para vocês verem, ó. Aqui eu não tenho solda nenhuma, então eu tenho uma área de estiramento aqui. Então aqui a gente criou as curvas, criou o vinco, o solap aqui. E aqui, ó, tem uma solda aqui, a gente fabricou as pontas por causa da complexidade dessa ponta aqui, né, de fazer todo esse formato aqui. Para a gente é mais simples fabricar uma peça separada, fazer a solda, dar o acabamento. Que como vocês veem, ó, fica exatamente perfeito, né. Esse aqui é o lado de baixo, então o mesmo cuidado que a gente tem na parte de cima, que eventualmente pode ficar visual, a gente também tem na parte de baixo, para garantir realmente que o painel fique sólido, íntegro, resistente e também bonito, né. Preservar aí todas as características do carro. E isso a gente pode realmente chamar de uma restauração, né. A gente está seguindo aí todos os padrões, todos os detalhes do carro original e garantindo ainda que tanto materiais que estão sendo usados são materiais bons, novos, né, aço de qualidade. E estamos garantindo aí exatamente as medidas originais, tanto medidas de chapa, quanto medidas de montagem. Um detalhe muito importante também, para quem é profissional, então se você é profissional, fique atento. O seguinte ponto, muitas vezes a gente é tentado a fazer peças de assoalho, por exemplo, com chapas mais grossas. Afim de dar resistência, porque justamente a gente não sabe replicar, ou alguns não sabem replicar esses vínculos, né. O que acaba sendo um erro, tá. A peça, essa aqui é uma chapa de bitola 20, é uma chapa 0,95, cerca de 0,95. 0,9 é 0,95. Ela tem uma pequena variação aí que você pode encontrar. Que é a medida original do carro. Então, se eu realmente quiser garantir aí todas as características do carro, é importante que eu replique ele exatamente na chapa original da carroceria. Em alguns outros pontos da carroceria, a gente vai ter outras medidas de chapa. Então, por isso é sempre legal, ó, você poder conferir as medidas que você está trabalhando com uma ferramenta como essa aqui, por exemplo. Que é um cálibre. É um cálibre de... O pessoal também chama de fieira, né. Aqui eu venho aqui, ó, encaixo, ó. Ele aqui eu consigo ter a exata medida da chapa que eu estou trabalhando. Então, quando eu vou replicar uma peça como essa daqui, eu procuro uma área saudável do material e faço a medição para saber se eu estou... Que chapa que eu vou usar para reproduzir, ó. Aqui está a original, olha só. Original é a 20, medido lá. Então, a gente reproduz na 20, ó. 20 está aqui. Ó, 21 não entra. 20, certinho. A 19 com folga. Assim como na peça original. Galera, é possível fabricar qualquer peça que vocês imaginem, tá. Com técnica dá para fazer absolutamente qualquer coisa. Aqui na oficina a gente tem a disposição ferramental, mas eu posso afirmar para vocês que grande parte do trabalho que a gente faz aqui, a gente faz com ferramentas manuais, ferramentas simples. E não é um processo demorado, é claro que não é como uma fábrica, né. Mas é um processo que eu considero, inclusive, rápido de fabricação. Se você domina as ferramentas, se você domina a técnica, você ganha um superpoder. E esse superpoder é poder fazer trabalhos como esse daqui. Quem está recuperando esse painel, todo esse painel aqui, boa parte das peças desse carro, é o Thiago. O Thiago foi um aluno meu, hoje trabalha comigo. E ele aplica aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia, as técnicas que eu ensinei para ele, que eu ensinei para o Vinícius e que eu também ensino para os meus alunos no Método Esparta. Galera, técnica faz diferença. Pode acreditar. Até mais, pessoal.